E voltamos com mais Warhammer 4K Battle Sector. Vamos lá, galera. Repetidor astropático. Essa missão parece ser difícil, hein? Vambora. Em princípio. A lot de trabalho é feito entre essas duas palavras. Eu não confio que Matano finds a burocracia do seu novo papel a desafio. É uma rara puzzle que ele não consegue fazer com a swing de sua mão. Eu não questiono o Emperor's will, mas eu devo admitir que o survival é muito forte dentro de mim. Para ter visto milhares de irmãs sacrificados. Entire de captação se derrubar do anual da história. Só para esse medo de levar o Leviathan para persistir. É uma mentira dizer que o pensamento não me preocupa. Até os Librarianos melhor entender o medo, Nos objetivo é encontrar e exterminar toda a liderança de Synaptic-Leadership imbedeado na Heaven War. Para esse lado, eu vou escorrer Brother Librarian Quindard para o astropathic Relay. Sui-haste talk de warp aberrations e exigente anomalias é de pequeno conforto, mas sua resolução é claro, e eu vou agradecer a sua presença quando o tempo vem para a batalha. Os Space Marines em geral não se entendem tão bem, né? As Covenants, os grupos, os Blood Angels, os Tecnomarines, eles não se entendem muito bem. Os Tecnomarines, nem todos são tão amigos, vambora. Eles são uma pesquisa nessa luna. Para todos os que se escorreram, uma dozinha emergem de qualquer outro lado. Isso é suficiente de poéticas de você. Quindard precisa de acesso direto a aquele arreio de lensa. Nós recalibramos para focar suas divinas, e depois você vai encontrar toda a disrupção na warp, de aqui para o Angelicum. Vamos embora. Para onde é que tem que ir, mano? Hum, provavelmente tem que vir para cá. Bom, vamos lá. Dá para passar pelos lados aqui. Nossa, já tem inimigo aqui? Já tem uns inimiguinhos aqui, ó. Se eu pisar aqui, eu perco vida, né? Zona de radiação. Vamos atirar ali nos bichos ali. Cara, a mira do Speeder é muito boa, olha isso. Só no vídeo passado eu pude perceber que o Speeder não erra os tiros. Ele tem uma mira impecável. Mata aqui. Pronto. Vem aqui. Nossa, tá cheio de bichão ali. Pra onde é que eu vou aqui, hein? Aqui não tem inimigo. Ótimo. Vamos vir para frente com o Dreadnought. Aqui tem radiação? Acho que não, né? Não, não tem não. Não, vamos atirar. Mandar o Tech Marine junto. A zona só aumenta o dano que a gente leva de radiação. Eles não prejudicam a gente diretamente. Vamos vir para cá com o pessoal do Plasma. Esses guerreiros aqui sem armadura, hein? Olha! Vamos ter que atirar neles com Plasma. Quando eles chegarem aqui eles vão tomar dano. E se eu bufar? Vou bufar esse cara aqui. Pronto. Vai durar um turno. Provavelmente vai ficar... Até o inimigo aparecer, né? Olha! Dá pra vir aqui por cima, galera. Vamos vir aqui. Os mochileiros a jato. Por cima é bem melhor, né? Olha só. Vamos lá. Andou, vai tomar tiro. Overwatch aqui embaixo. Esses aqui é só porradão. Poucas palavras aqui. Aí sim, hein? Porradaria. Vamos pra cá. Aê, morreu tudo. Ah, o que que falta aqui? Interceptores. Eu acho que eu vou... Pra esse lado não tem nada, né? Deve ser daqui que eles vieram na história, né? Vem cá pra frente. E eu acho que eu vou vim pra cá com esses caras aqui. Move pra cá o nosso médico. Puts, só bufou... Só bufou dois. Sacanagem. Pronto, termina o turno. Vamos lá. Cadê os inimigos? Eita, tão dando a volta aqui. Ah, não. Esses aqui tão aqui dentro. Overwatch não foi muito bem aproveitada porque tá perto da parede, né? Ah, eles atiraram quem tá atrás. Puts, grila. Tá bom. Opa. Beleza. Beleza. Hum, não valeu Ah, valeu a pena Valeu a pena sim, Overwatch Ah We are taking fire Ah Taking fire Ah Esse voador é um problema, hein Já sabemos O voador é um problema que a gente tem que acabar com ele rápido Nossa, parou do meu lado, cara Quer morrer? O voador quer morrer, né? No recuo a gente apanhou, mano Tá tudo bem O voador é um problema Minha vengeance vai ser final Morreu Boa, conseguimos matar o grandão aqui O flying enemy Vamos ficar aqui? Eu quero ter visão daqui Aqui ele só ataca o melee, né? Ali tem guerreiro Os guerreiros atiram na gente Tá, tudo bem Tudo bem, os guerreiros atiram na gente Mas a gente consegue vir pra cá Mas a gente consegue vir pra cá E fazer um estrago também Porrada Aê Tô bufadasco com o crítico Por algum motivo Por algum motivo eu dei um critão no bicho ali Que acabou com ele Recuperei até Até uns pontinhos Quer dizer, gastei, né? Zona de radiação Vamos entrar Eu acho que o certo é Não tem como vir pra cima, né? Então vambora Entra aqui na zona de radiação E é isso Vamos dar porrada aqui Acabou, maluco Tomara que pra cá Ah, tá dando a volta ali Os bichos com a arma Ah não, ali é romagant Aqui é termagant Termagant tem arma Romagant não tem Tô tendo que me lembrar aqui Vamos lá Nossa senhora Sobrou só isso Vou matar ele Pronto Tá Um tirinho, tá ligado? Muito engraçado Vamos vir direto pra cá Vamos botar um Overwatch aqui Não sei se ele vai atacar a gente direto, né? Talvez ataque, né? Por aqui por cima Por aqui por cima não tem como vir Vamos lá, meus carrinhos Aquele esquema, né? Overwatch aqui Anti-swarm firing solution Acho que o certo seria eu vir pra cá E o Tech Marine vir pra cá Perfeito Com o Tech Marine aqui Eu posso Fazer as coisas certinho Os inimigos não vão conseguir atacar a gente Porque O Grandão vai bloquear o caminho, né? O Grandão é muito forte, cara Tô até vendo aqui Vamos vir cá pra frente Mas pra cá pra cima Ao invés de pra lá pra baixo Pronto Acabou aqui Vou tomar um tirinho, né? Mas não tem problema não Vamos lá Pegou na parede Como esperado Eles desperdiçaram bastante munição ali O robôzão vai quebrar eles na porrada Não dá dano, cara O Dreadnought não perde vida Ok Todas as tentativas do inimigo de avançada eram erradas E eles não podem passar pelo Pelo buraco ali no meio Olha essa musiquinha Passado e no futuro There is only service to the Emperor Race through discipline Caramba, sobrou só... Vamos matar esse bicho aqui Eu vou me buffar, vai Dá pra buffar todo mundo? Ah, afetam um único aliado Mais vida e mais armadura corpo a corpo Vamos pra cá Pronto, buffa o sargento Vou matar esses bichos aqui Espera não tá cercado e morrer Não, não tô não Nossa, cara Esses guerreiros tem muita vida, cara Como é que pode? Vamos lá Morreu um só? Tá bom Tá bom, vocês são os bichão mesmo, né? Vamos lá Cara, não morreu Sempre falta um guerreiro Como é que pode, cara? Mata aqui Por que não, tá ligado? Meter tirinho nesse bicho aqui Bom, morreu Pronto Chegamos aqui Não precisa nem gastar nada Vamos pra cá Teletransporte aqui na frente Com o maluco da armadura Pronto Eu podia teleportar ali pra trás, mas... Não, não precisa Não, não precisa Eu acerto isso Se eu atirar daqui Nossa, é... Precisa de uma mira muito boa Vamos lá Nossa Nossa, né... Caramba, a mira foi até boa E esses aqui Vamos lá Esse aqui foi horrível O da frente foi bom O daqui foi horrível a mira Ah, dá pra atacar Vamos lá O dano é reduzido, né? O dano é reduzido Porque a gente teleportou, mas... A gente ainda tinha uns pontos de ação Não lembrava Cadê os outros? Battleline Squad ready Vamos lá Tiros Muitos tiros Granadas Será que vale a pena? Vamos lá Nossa, não... Não matou, cara Tipo, faltou bem pouquinho Tchau A vitória é inévitável. Nós podemos lidar. A princípio, né? Depois ela vira uma música de combate e tudo mais, mas... A princípio, parece uma música de filme de terror. O poder do Emperor vive por nós. Eu sento um adversário futuro. Não vencem aos atacos. Os atacos potenciais detectados. Atrás. Ah, voador em cima. Beleza. Aí é complicado, né? Eu ainda não posso voar. E ir até eles. Vamos vir aqui. Uma decisão poderosa. As gárgulas vão morrer fácil porque eles deram debuff de longo alcance. A gente dá muito dano... É... Melee. Nem atira. Se fuderam. Morreram todas, quase. Vamos lá. Eu não vou nem perder meu tempo ainda até ali. Atrás daquela gárgula ali. Você vai derrubar antes de mim. Nossa, o bicho ficou, tipo... Vou dar tiro nessa porra. Minha venceira será final. Toma, um tiro na cabeça. Quem será que esses bichos vão atacar? Tipo... O Dreadnought tá muito longe pra ser atacado, né? Eu acho que o certo seria eu só... Acho que é só vir pra cá e botar um Overwatch ali em cima, né? Bem aqui. Porque talvez eu acerte eles aqui em cima. Vamos deixar esses intercessores de bait... Pra atirar aqui. Puh, são dois. Eu pensei que fosse um só, doido. Aí é fogo, né? Vamos ir pra cá, mano. Como é que faz agora? Tão fudido. Aqui a gente só avança. Não tem nem o que fazer. Nenhum inimigo aqui atrás. Interessante. Dizem que fosse ter bicho aqui atrás. Vamos lá, Lanspeeders. Ajudar os carinhas ali. Meu ato é serviço. Eu acho que dá pra curar, não dá? Mas não vou fazer... Vigia com o que sobrou, não. Pra gastar... Pra guardar uns pontinhos. Ó, eles vindo! Ó, eles vindo! Ah, vieram pela direção errada. Opa! Ô, o Neck funcionou? Maluco! Funcionou o Overwatch. Sobreviveu dois, mano. Foda que tem outro grupo vindo, né? Agora a gente vai apanhar. Se eu tiver granada, eu... Vou tacar aqui. Nossa! Vem mais! Nossa, tá vindo mais! Caralho! Beleza, os Speeders vão ajudar aqui. Hum... Acho que eu vou atirar aqui na frente. O que é que eu vou atirar aqui na frente. Vou dar um tiro aqui. Pronto. De novo. Ótimo. Sobe aqui agora. Vou sempre mover os dois juntos porque... São como unha e carne. Esses aqui, acho que eu vou deixar aqui. Junto deles aqui. Vamos lá. Motosserra. Pai o blood. Víctor for the bloodblades. Víctor for Skyfall. Caramba, não morreu ninguém. Tá, vamos lá. Ufa aqui. Ah, consegui matar metade. Beleza. Agora acho que dá pra finalizar com o metralhador e tudo mais, né? Target acquired. Meu Deus do céu. Cara, erraram tudo. Tá bom. Eu mereço. Porra. Erraram todos os tiros, cara. How can this be, man? Acho que dá pra eu matar esse aqui voando. Aê, pronto. O flyer ali morreu. O voador ali. Tá, o negócio é correr, né? Fazer o que aqui? Eu vou correr pra cá. Esses aqui não atiram mais. Ready for recon. Battle line squad ready. Assault Marines ready. For Sanguinius. Esses aqui também não chegam, né? Mas, porra. Eu vou correr. A Sanguinius Priesthood serve as o will do chapter. For the Imperium. Hell Blasters, awaiting target. The bloody straw. Do not falter. Oh, dá pra teleportar, é? Putz, mas a gente tá tão longe Não sei se vale a pena Vamos vir pra cá Cercar a passagem deles, né? Eu tinha me esquecido desse teleporte Vamos lá Vamos ficar aqui do lado Se mover, morreu Beleza, perdemos vida Por causa da peste aqui Ah lá, vem mais, bicho Caralho, atacaram nossas questas Nossa Morreu tudo Tentaram sair da área de combate Morreu tudo Vamos lá Porrada Que isso, não morre? Vamos vir pra cá Eu acho que se for um pouquinho mais perto Morre, né, desgraça Morreu, filha da puta Vamos lá Eu acho que a gente chegou aqui, hein Tem que defender o irmão Caramba Caramba Eu acho que se a gente subir aqui A gente fica safe Vamos curar quem tá aqui embaixo Agora eu vou ter que defender o cara Por quatro turos ali Eu queria subir com os meus soldados aqui Vamos ter que vir pra cá Será que vão vir pra cá? Vamos ver Vão vir pela frente Pra onde a gente começou Pera, não tem como saber Ah, vou vir pra todos os lados, cara Meu amigo Olha o que temos aqui Vieram pelas costas também Como eu imaginava Tá, os de plasma vão lá pro fundo Pra matar o Tiranofex Senão tá fudido aqui Senão já era Ah, aqui não tem o que fazer Aqui tem que ser os normalzinhos, né Aqui não dá pra chegar onde eu quero Vou ter que atirar Vou ter que usar o plasma fire aqui Vamos lá O Termagunt Ele tem um pouquinho de armadura, né Ele tem um de armadura só Pensei que ele tivesse mais Esse aqui Esses da metralhadora aqui Não tem muito o que fazer Eu queria jogar granada, doido Não vai dar, não? Caralho, não consegui matar, mano Vamos ver aqui Cura Pronto, cura a vidinha deles A vidinha O que é que eu faço pra chegar ali, velho? Vamos bufar Bufa esse daqui que tá na frente Queria bufar todo mundo Mas vai o que dá na frente, vai É... O robôzão não faz mais nada Agora que ele tá aqui parado Dá armadura aqui pros caras Vão vim cá pra baixo, mano A porrada vai cantar Pronto Infelizmente Só matou dois Com o machadinho Vamos vim pra cá Nossa senhora A quantidade Filho da puta Que tem aqui, cara Vamos atirar Meu amigo A quantidade de inimigo Que tem aqui é insana Eu tenho que pular aqui Eu não tenho escolha Vamos lá O jogo não me deixa Nenhuma escolha De ação Que não é essa daqui De pular com a mochila aqui E é isso Teleportar não dá Tô sem Vamos vim Vamos vim aqui com os caras Aqui Eu acho que eu vou Vou fazer o seguinte aqui Vou dar duas porradas aqui Dos termagants Porque o tiranofex Não vai morrer A gente tem que se livrar Dos pequenos Não adianta Se livrar dos grandões Porque ele não vai morrer não Pronto Acabamos com o pequenininho Acabamos com o pequeno Meliante Beleza Agora atira aqui Nossa Não sobreviveu Cara Aqui a gente vai tomar Aquele spray na cara Que é o que acontece Vamos ir pra cá Pras costas do bicho Aqui O negócio agora Vai ser Tancar a porrada Que a gente vai levar Acho que não tem mais Ah tem Vou mover esse cara Aqui pra frente O foda é que Será que todo mundo Vai tomar o spray Em linha reta Agora eu tô naquela dúvida Eu acho que eu fiz Merda aqui galera Acho que eu fiz Aquela merda Colossal aqui Vamos lá Esses aqui Por trás Aqui eu tenho que fazer Nossa É muito dano Velho A IA Não sabe Jogar Ela devia ter batido Nossa O spray vai matar Todo mundo Eu ainda tô até vendo Caralho Isso Atira no carro Atira no carrinho Atira no carrinho Chegou mais bicho Esse é o segundo turno ainda O spray Ah bateu o melee O tiranofex bateu na gente Ah ele bateu na gente O tiranofex Cara que sorte Se eles atiram com o spray Fudeu Aqui já era Esse maluco aqui tá morto Esse cara que já era Pelo menos a IA Soube focar agora no fim O dano dela Vamos lá Vamos lá Vai tomar Não tem nenhum aliado mecânico Procurar aqui né Agora que eu me lembrei Não Contempt is my armor Beleza Ready for recon Firing on the enemy The emperor's will Lives through us Tirão Tirão Até que dá bastante dano Mas Ele revidar o dano É um problema hein Vamos bater aqui Nossa a gente não tá A gente não dá dano galera Tem que ser o uso de plasma aqui O tecno O tecno Marini vai morrer aqui Eu acho que a gente vier pra cá A gente tá A gente tá no range bom aqui Olha Olha que o dano é bom do plasma hein Pensei que fosse faltar dano em algum momento Mas tá indo O dano tá indo bem Nossa 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 O bolter aqui do O rifle pesado não é bom aqui não O bolter desses caras não é bom não mano O puedo multiple Somos Sanguinius Claro Mas Colombia Poder 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 Poler Poder 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 Veja Poder Poder A vitória é inévitável. Sim. Como você disse. Eles vão ter medo de treinar perto. Nós fomos interceptados. Você vai precisar, Mortencap. Meu amigo, quanta porrada. Ah, filho da puta. Esses guerreiros são muito fortes, cara. Eles é que buffam os outros em área. Eles que dão... Eita. O buff de líder em volta, né? Agora que eu vi aqui. A aura. Eles desejam testar a sua força. Ei, grandão. Ei, grandão. Matou. Matou todo mundo, cara. Tá morrendo também, né? O Landspeeder. O Landspeeder. Ok, atirou no meu herói. Pensei que fosse atirar no Landspeeder. Aí eu ia ficar triste. Tem mais inimigo? Não acredito, cara. Acabou. Vamos lá. Morreu. O Maldito grandão morreu. Vamos vir aqui. Eu acho que o Bolter pesado dá muito dano nesse bicho aqui. Vamos ver. Nossa, não dá dano nenhum. Vamos lá. Focus Fire aqui. Target acquired. Nossa, cara. Caraca, não dá dano. Tá, deixa eu pensar aqui, mano. Acabou. Não, atira. Tá morrendo, vai. Conseguiu matar ainda. Vamos subir aqui. É... Talvez eu deva só arrancar o HP de quem tá morrendo. Porque tentar matar todo mundo não vai dar. Fio de suporte. Nós lutamos e moramos pelo Empyreo. Pra cá eu acho que eu acerto esse bicho aqui. Ah, pá, que missão... Ah, tem uns morcegos ali, ó. Death to the Xenos Swarm. Perfeito, conseguimos matar. É foeta, galera. Vamos vir aqui. Misiones difíceis. O Swarm não tem direito de viver. Nossa presença aqui significa que já temos ganhado. Vamos vir aqui. Ah! Olha só, ganharam pontos. Beleza, ganhou ponto, mas não... Adiantou muita coisa, não. Sobrou um carinha vivo, mano. Deixa eu bufar a armadura desse aqui. Armadura corpo a corpo. Beleza. Andou, morreu, né, meu amigo? Se você caminhar, você morre, mano. A vitória para as flores de sangue. A vitória para o céu. A vitória para o céu. Eu posso atacar um grupo depois do outro e enfraquecer os dois. Ou atacar um grupo só. Vamos lá, um grupo. Atacar pelas costas e enfraquece os dois, né? Vamos lá. O outro. E parece que eu upei de nível. Vamos lá, esse aqui tem mais, esse aqui tem menos. Aqui, toma. Só matou dois, que droga. Tá bom, foi bom aqui. Foi uma boa... Uma boa estratégia. Vamos vim cá pra frente agora. Andou, vai apanhar, doido. Acho que não tem ninguém que possa jogar mais aqui. Ah, tem esses caras aqui, mano. Como é que fica agora? Afirmativo. Overwatch. Vamos vim pra cá. Caramba, doido. Eu não quero morrer. Pra cá, pro meio. Claro. Acho que chega, né? Vamos lá. Caramba, tem mais bicho atrás. Ainda bem que a gente saiu dali. Morreu. Toma. Machadada. Acho que se andar aqui vai morrer, né? Andou, morreu, doido. Anda aí. Toma. Valeu muito a pena trazer pra cá eles. Eles nem acertam a gente, porque eles estão no melee. Você vai precisar mais do que isso. Ok. Bateram no inimigo errado, hein? Deu mole a IA agora, hein? Os morceguinhos deram mole. Tomaram muitos tiros. Acho que acabou, né? Agora tem que derrotar todas as forças tiranitas. Mas o jogo é bom. Por que que o jogo faz isso com a gente, mano? Perdoe. No Baal 4 eu nascido. E se o imperador quiser, no Baal 4 eu nascido. Ahn... Deixa eu pensar. Acho que é bom vir até aqui e acabar com eles, né? Vamos vir aqui. Eles vão tomar mais dano, estão ali Pronto, perfeito, cara Caramba, que preciso é essa arma aqui, né A gente tem que acertar esses morcegos e matar eles Dá bastante dano nesse morceguinho Vou jogar a granada, doido Pronto, morreu tudo Vamos vir aqui e encher os voadores de tiro Antigrav ready Their death is our only option Rapaz, eu quero acertar Mas acho que eu não vou acertar, eles estão protegidos Vou vir pra cá Ali atrás vai vir uns carinha rasgando a gente, né Pronto Motosserra Pronto, matamos aqui Caramba, que sorte, hein É sorte a gente ter esses caras aqui roubados pra gente Overwatch aqui Overwatch pra cá Não tem como subir do jeito que eu quero Vira pra cá Não queria morrer aqui, né Mas vamos lá Tem mais nada pra gente enfrentar desse lado aqui Faltam só nove inimigos Eu não quero morrer com esse cara, não Com esse Speeder aqui Vem pra cá O Speeder tá com tanta... Ah, ele é aliado mecânico, né Agora já era, Speeder Uma decisão poderosa Vamos lá Vai tomar Vai tomar Olha Valeu Valeu a pena O dano deles é diminuindo Valeu muito a pena, cara Eles deram a volta aqui, doido Ah, filho da puta Quantidade, bicho Essa é a pior missão do jogo agora Não que a... Acho que a anterior foi pior, né Essa daqui não foi tão ruim, não Essa daqui tá mais overkill Os bichos estão causando um dano imenso na gente Beleza Vamos ter que ir pra cima dos morcegos, cara Caralho Tem mais ainda Se entrar no melee vai apanhar, hein Não, não entrou Não apanhou, não Atacou Ué? Atacou de cima por quê? Estranho, né Vamos avançar Só vai dar merda aqui Não, mais um, cara Só tem morcego, velho Só tem morcego nessa porra Como é que eu faço agora? Vamos lá Tem que avançar por um lado que tá seguro E matar os bichos no caminho Beleza Tecmarine bate Mata dois de uma vez Mata dois de novo Deixa só um vivo Pronto Duas cerradas aqui Duas cerradas Já acaba a árvore Beleza Sobrou um Ótimo Sobrou um pequenininho Vamos subir aqui Vamos subir aqui Pra não dar merda Vamos vir aqui no meio Pra curar O cara que eu escondi Ficou tranquilaço aqui Vamos lá Vamos meter bala aqui, mano Ótimo Ótimo Beleza, tá morto O P de nível Vou curar aqui Vou curar aqui Não, não, não Recua Meu bom Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é recuar Vou buffar todo mundo aqui Vamos lá É dano corpo a corpo Mas Tanto faz Vem pra cá Vem pra cá O herói vai tomar porrada no lugar dos caras O irmão aqui Tomara que ninguém mate ele Eu acho que eles não tem condições de matar o herói aqui Eu acho que não dá pra matar esse cara aqui Vir pra cá talvez não ajude Então eu vou vir pra cá E vou mirar bem ali com o meu Landspeeder É isso Eu vou é vir pra cá agora Ficar aqui desse lado Eu acho que eu vou tomar Muito dano desses caras Com os caras da motosserra Não tem muito pra onde fugir, sabe? Aqui a chance de dano é menor Então vamos ficar aqui parados esperando Vamos lá Overwatch já tá ativado com alguns Eu acho que o debuff some, né? O debuff vai sumir, né? É possível No final do turno a gente vai poder atacar Nossa, que... Nossa Vesbo total, cara, mano Porra, quem que tá atirando com essa arma, mano? Matou um, parabéns Ah lá, mano Foram pro melee Bateram nos caras É rindo Não bateram no meu médico Ficou parado ali Opa O cara tentou andar aqui Morreu Morreu aqui também? Beleza Aqui tentou andar Morreu Ótimo Ahn... Pra... Ahn... Vamos vir aqui Vai dar um dano bom Porrada Infelizmente só dá pra bater uma vez Senão arregaçava esses moncegos tudo aqui Ia sobrar um monceguinho pra contar a história É, maluco 7,37, bicho Toma Pronto Matou Aqui eu dei... Ah, tem um upgrade Merda, não posso andar Tá bom, fica aqui Andou, apanhou Ahn... Dá pra acertar aqui embaixo? Eu acho Eu consigo metralhar esse maluco Esses bichos aqui Ou granadinha Nem granadinha consigo usar, hein? Vamos acabar com esses morcegos, então Pronto Livrei meus amigos Livrei meus amigos De um destino cruel ali Vamos meter tiro aqui Quem tá embaixo Whatever the angel requires Ahn... Vamos lá Eles vão pular na gente Mas vale a pena matar esses aqui Que tão fraquinhos Ahn... Cacete Não matou, cara Meio foda, né? For the Empyreum Não matou, cara Não matou 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 Se a gente upar de nível Ah, não upou de nível Poderia dar uma upada de nível, né? Tá bom Eu acho que deu certo aqui, mano Conseguimos Causar um belo de um estrago Nos inimigos ali E só sobrou um Overwatch vai dar um dano nele Ah, esse aqui é o que atira, né? Porrada Ah, acabou, mano A senos imediatamente present I require assistance With this array, Brother Progenax Ai, ai Take your time How about we fine-tune those sensors Without mincing your nervous system What's left of it in that coffin At least I can see their network spread out Before me The weave and weft of their corruption Runs deep through Baal Secundus I trust your insights But the words sour the victory We will find every corruption That lurks in the shadows of your moon, Lieutenant I can see now that our journey together Is not yet finished I am no Lieutenant, Brother That rank has not existed for 10,000 years Lord Gilliman has revised the Codex Astartes You will be among the first of Sanguineous's sons To bear the title anew Martano will vox And you cause the news of your promotion Until then I need time to catalog these notes Ae, vambora Seguinte, mano Novas unidades disponíveis Ahm... Cadê? Ah, um Dreadnought Só que esse aqui é a tira Esse aqui é diferente, né? Vamos fazer o seguinte Quem que morreu? Tem que pegar um daqui da reserva Pronto Um motosserra da reserva aqui Aumentou o tanto que a gente pode levar de aliados, né? Eu acho que eu vou pegar mais um interceptor, na moral Meter tiro nos inimigos é bem mais legal do que eu pensava Ahm... Talvez eu leve mais um desses aqui Acho que tá bom Seguinte Vamos vir aqui, galera QG de aprimoramento Vamos pegar a pistola de plasma Ó, não dá? Não dá, mano Tá, caguei Ahm... Rifle de ferrolho é pro interceptor Vamos lá Pronto Peguei o rifle que eu falei que eu ia pegar Agora eles tem esse riflezante fodante Ahm... Isso aqui é pra mim, não é? É tudo pra mim aqui Carleon, granada crack Deixa eu ver aqui pro médico Martelo do trovão Olha Mas aí eu vou gastar tudo aqui com ele Não sei se valeria a pena, hein? Olha, uma arma não parece boa, não parece? Vamos pegar Pronto Acabou os pontos Pegamos o martelão pro cara E acabou os pontos Bom, galera Até o próximo episódio Vou comprar aqui você E vou comprar aqui... Esse aqui eu não vou comprar, não Vou comprar mais um Speeder Pronto Mas aí eu devolvo um E devolvo o Dreadnought Beleza Obrigado por terem assistido Fui! Fui!